Qual é a tua ideia de prosperidade? Queria entender. Qual é a tua ideia de prosperidade? Tem gente que quer ter milhões, tem gente que quer ter avião, tem gente que quer ter um carro, quer ter... Enfim, qual é a tua ideia de prosperidade? Como é que seria a tua vida perfeita hoje? É, o que eu sempre aprendi é que a prosperidade é você ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida, né? Legal. Na financeira também. Bacana. É. E, assim, como é que era a relação sua com os seus pais e a relação com o dinheiro nesse sentido? Como é que era o dia a dia quando você era pequeno? O que você lembra da sua infância com o dinheiro? Ah, meu pai, assim, meu pai, assim, por ele ter sofrido muito na vida, assim, desde criança, ele é muito pessimista, assim, sabe? Tudo pra ele é pensamento negativo, vai dar errado, não sei o quê. Porque ele era até meio perturbado, assim, nesse sentido. Caso que ele separou por causa de dinheiro também, né? A mulher dele largou por causa de dinheiro. Ele largou o quê? A mulher dele largou por causa de dinheiro, assim. Aí ele ficou meio traumatizado também. Entendi. Dizem que quando acaba o dinheiro no casamento, a primeira coisa que vai embora é a mulher, né? Mas isso acontece, ou o homem, né? Depende. Isso acontece porque talvez o casamento não estivesse aí tão sólido, né? Mas você vê, ficou um trauma, né? Ficou um trauma pra ele. Que, assim, agora ele passou a ter raiva de não ter dinheiro. E quando ele passa a ter raiva de não ter dinheiro, ele acaba não tendo dinheiro. Concorda comigo? Isso mesmo. Foi exatamente assim mesmo. Então, só que tem um detalhe. Você não precisa perpetuar isso. E você sabe conscientemente, né? Por isso que você precisa ir lá na raiz do problema e mostrar pro seu subconsciente que o que o seu pai viveu é a história dele, não é a sua história. Então, só que você precisa ir lá na raiz do problema.